O texto que hoje vamos ver é parte de uma pessoa que tinha mesmo morrido, mas vamos ter a oportunidade de verificar que começa exatamente por quem se sente pecador, por quem se sente à margem da sociedade, mas também pessoas doentes, frágeis, como se diz na linguagem de hoje em dia, e que neste caso concreto, aqui no Santuário de Fátima, têm uma atenção muito especial, nomeadamente a partir do plano pastoral deste triâneo. O Papa Francisco tem insistido bastante nisso, que os jovens não são o futuro, portanto não temos de esperar pelo amanhã, mas são já o hoje de Deus e que, portanto, é para eles esta palavra de Jesus. Jovem, eu te ordeno, levanta-te, ou eu te digo, levanta-te. Mas é uma palavra também que não podemos fechar agora só numa faixa etária, mas que temos de ver como dirigida a todos. E hoje, se calhar também é importante verificar quem é que diz essa palavra. E como a Igreja, e nós como Igreja, temos o dever de a dizer em nome de Jesus, aos jovens e a todos aqueles que precisam de ser levantados e que precisam dessa palavra de ânimo. Legenda Adriana Zanotto